Com o número regimental, declaro aberta esta sessão jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, no ano corrente de 2012. Passa a palavra ao secretário, doutor Luiz Tomi Matso, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão ordinária, realizada em 1º de agosto de 2012, Presidente do Sr. Ministro Aires Bito, Procurador-Geral da República, doutor Roberto Monteiro, Burjão Centro. Seguindo o processo, 10ª questão de ordem e ação penal e recurso extraordinário. Ouço, senhores ministros, sobre o conteúdo da ata, agora lida, não há objeção, declaro aprovada. A chamada dos senhores advogados foi feita e todos se encontram presentes. Comunico apenas aos senhores ministros, que também se encontram presentes defensores candidativos, os doutores, os doutores Roberto Rosas, que nós convidamos, como fizemos do recebimento da denúncia, assim como se encontram presentes representantes da Defensoria da Defensoria Pública, a partir do doutor Ramon Tabosa, que é o defensor-geral. O doutor Pedro Gordilho também está presente como defensor dativo. E o doutor, não sei se não estou vendo aqui. Bem, em suma, esses convites foram feitos para a necessidade de assegurar a qualquer das partes, dos réus especificamente, o direito à defesa técnica. É o doutor Nabor Bulhões, não estou a vê-lo, mas ele também foi convidado. E, de antemão, eu agradeço aos três eminentes defensores dativos, que aqueceram ao convite do Supremo Tribunal Federal, como também agradeço ao senhor defensor-geral da União, doutor Ramon Tabosa, com os seus, com a sua equipe de defensores públicos. Senhoras e senhores ministros, eu apregou para julgamento a ação penal 470, que procede de Minas Gerais e que tem como relator, sua excelência, o senhor ministro Joaquim Barbosa e como relator, sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Autor da ação é o Ministério Público Federal, pelo seu procurador-geral da República, doutor Roberto Gugel. Reus, José de Seu de Oliveira e Silva, José Luiz Mendes de Oliveira Lima, José Genuíno Neto, aliás, perdão, perdão, já estou a ler os advogados e eu peço expressas desculpas ao doutor José Luiz Mendes de Oliveira Lima, doutor José Genuíno Neto, doutor José Genuíno Neto réu, Delúbio Soares de Castro, Silvio José, aliás, réu, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Rolebach Cardoso, Cristiano de Melo Paes, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geisa Dias dos Santos, Kátia Rabelo. Agora eu estou com uma relação mais legível. José Roberto Salgado, Vinícius Samarani, Aiana Tenório Torres de Jesus, João Paulo Cunha, Luiz Guchiquem, Henrique Pizzolato, Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade, José Mohamed Janene, Pedro Henrique Neto, João Cláudio de Carvalho Genu, Enivaldo Quadrado, Breno Fitchberg, Carlos Alberto Qualia, Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas, Antônio Pádua de Souza Lamas, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, também conhecido como Bispo Rodrigues, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Emerson Eloy Palmieri, Romeu Ferreira Queiroz, José Rodrigues Borba, Paulo Roberto Galvão da Rocha, Anitta Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva, conhecido como Professor Luizinho, João Magno de Moura, Anderson Adalto Pereira, José Luiz Alves, José Eduardo Cavalcante de Mendonça ou Duda Mendonça. O José Mohamed Janene ficou constando da relação, mas como sabido, trata-se de pessoa falecida. Essa é a relação dos réus e eu passo a palavra ao eminente relator. Pois não, Excelência. Eu peço a palavra pela ordem. Pois não, lhe é concedida a palavra. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sras. Ministras, Srs. Ministros, Sr. Procurador-Geral da República. Tão logo eu ingressei nesse processo, em 31 de agosto de 2011, apresentei um pedido ao eminente relator solicitando-lhe que apresentasse uma questão de ordem ao plenário, averbando a incompetência constitucional desse Egrégio Supremo Tribunal Federal para julgar réus que não tivessem a prerrogativa de foro do artigo 102, 1, letras B e C. Essa petição foi rejeitada, sem ter sido data vênia respondida. E, disso, eu interpus um agravo regimental, ao qual também foi negado seguimento. Dizendo, então, o eminente relator, a quem eu rendo as minhas melhores homenagens, dizendo sua Excelência que a matéria já tinha sido debatida pelo plenário e decidida pelo plenário. Sucede que a matéria não foi, sob o enfoque constitucional, decidida pelo plenário. Ela foi decidida à luz da legislação infraconstitucional. Todas as vezes que se arguiu durante a ação penal 470 e a investigação que a precedeu, essa questão do desmembramento, ela foi feita ou à luz de critérios de conexão, de continência, de utilidade e de rapidez do processo. E nunca, em nenhum momento, ela foi enfrentada por essa alta corte, sob o viés constitucional da impossibilidade, da extensão daquelas competências, que, como bem diz o ministro Marco Aurélio, são de direito estrito, a réus que não tinham o foro de prerrogativa. De modo que não se pode falar em preclusão no momento em que a questão é trazida de novo e pela primeira vez ao plenário da corte. Todas as vezes em que isso foi discutido, até pelo campo semântico se pode ver, não se falou em incondicionalidade, não se falou em duplo grau de jurisdição, em juízo natural, em pacto de São José da Costa Rica, em incondicionalidade. Todas as vezes se discutiu se era útil, se não era útil, se havia conexão ou se não havia conexão ou continência. O fato é que esta matéria, pela primeira vez, é colocada a apreciação dessa igreja, a corte, neste momento. Não se venha dizer, como me perguntaram aí fora, se se tratava de um expediente para adiar o julgamento disso. Ao contrário, o processo está pronto para ser julgado. Se a questão de ordem que eu proponho, que eu proponho como petição, para que o plenário a veja como questão de ordem, for concedida, o que vai acontecer é que o processo vai pronto para um juiz natural decidí-lo e dar a sua sentença, condenatória ou absolutória ou desclassificatória. É possível até que uma sentença dessa seja dada antes do final desse julgamento plenário, onde faltam muitos passos a serem dados. O fato é que o eminente relator trocou o efeito pela causa. A causa de pedir nessa proposta de questão de ordem foi a incompetência da corte para julgar quem não tivesse prerrogativa de foro por extensão, por legislação infraconstitucional. E o efeito, um efeito processual ou procedimental, esse sim é o desprendimento natural do feito. Mas a questão, a causa pretende, é a primeira vez que é colocada aqui. E, olhando a jurisprudência da corte, examinando a jurisprudência da corte em outros casos, o que nós vemos é que oito ministros que integram esse autocolegiado já tiveram a oportunidade de dizer que a Constituição quer que as pessoas que não têm foro sejam julgadas pelo seu juízo natural e tenham assegurado o duplo grau de jurisdição. Oito dos senhores ministros, todos eles em várias ações que eu mencionei nos memoriais que tive o cuidado de entregar, há dois dias atrás, em todos os gabinetes de vossas excelências, onde se vê isso. Por outro lado, um outro argumento, senhor presidente, que me parece extremamente forte, é a revogação da súmula 394. Aquela súmula que estendia essa competência por uma lei infraconstitucional e, logo em seguida, a fulminação de inconstitucionalidade daquele projeto de 2002, que acrescentou parágrafos ao artigo 84 do Código de Processo Penal, também como regra infraconstitucional de extensão, de prolongamento dessa competência. Então, o ministro Marco Aurélio tem toda a razão quanto diz o artigo 102, número 1, letras B e C, é direito estrito. Ele só pode ser entendido estritamente e ele só pode ser estendido e estendido e prolongado para aqueles que não tenham essa prerrogativa de foro, ele só pode ser estendido por legislação constitucional. Afinal de contas, nós estamos, na medida em que se faz a extensão pela legislação subalterna do processo penal, nós estamos infringindo uma lei supralegal ou, pelo menos, ou constitucional, como diz o ministro Gilmar Mendes, que é o pacto de São José que foi incorporado à nossa legislação e que garante expressamente o princípio do juiz natural e o princípio, notadamente, do duplo grau de jurisdição que todos os cidadãos têm direito, a que todos os cidadãos têm direito, a não ser aqueles que o artigo 102 expressamente exclui. E nem se diga que a súmula 704 pudesse trazer arrimo e conforto a essa prorrogação e a essa extensão. Porque ela não traz. Basta olhar os seus precedentes para ver que nenhum deles se refere a decisões do Supremo Tribunal Federal. Nenhum deles se refere à instância única. Então, essa é uma situação singular. Não se pode falar em preclusão, de modo que, sem querer me alongar mais, senhor presidente, o que nós esperamos dessa alta cor, é que ela, fiel ao seu entendimento, já mantido, já expressado por oito ministros, sendo que três que não manifestaram, foi porque não tiveram a oportunidade de fazê-lo, porque não se defrontaram com essa situação, que a Corte decida, como Corte Constitucional que é, que tem a missão precípua que lhe foi dada de velar pelo cumprimento da Constituição, de que esse é um direito estrito, que não pode ser entendido e não pode ser estendido por norma de menor nobreza do que a Constitucional. Decidindo assim, essa Corte, severa e incorruptível, como dizia Rui Barbosa, há de estar fazendo, nesse momento, embora esse processo tenha se adiantado, embora esse processo tenha andado bastante, sem prejuízo para ele, sem delonga, sem retardamento, sem demora, garanta àqueles que não têm foro de privilégio, àqueles que não têm foro de prerrogativa, o direito, pelo menos, ao duplo grau de jurisdição. Obrigado, V. Exª. O Dr. Márcio Tomás Bartos fala pelo Réu José Roberto Salgado. Eu vou primeiro resolver essa questão de ordem, em seguida concedo a palavra à V. Exª, sequenciadamente. É que, conforme o relatório do eminente ministro Joaquim Barbosa, na defesa de Marcos Valério Fernandes de Souza, foi arguída a incompetência do Tribunal como questão preliminar. E eu quero apenas ratificar a arguição que está fundada exatamente na violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de juiz de Souza. Agradeço a V. Exª. Sr. Presidente, pela ordem, pelo Réu José Genuíno, no mesmo sentido, em alegações finais, arguimos a preliminar de incompetência dessa igreja-corte e, nesse momento, a ratificamos. Obrigado, V. Exª. Ouço o eminente ministro Joaquim Barbosa, relator da ação penal 470. Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Presidente, se o eminente relator me permitir, eu tenho que, para garantir o contraditório, seria importante ouvir o autor da ação penal, a propósito da questão de ordem. V. Exª quer fazer o uso da palavra por antecipação, antes do relator? Muito sinteticamente, eu diria apenas que a questão, a despeito do afirmado da tribuna pelo eminente advogado, a questão já foi reiteradamente apreciada e decidida por essa Corte Suprema, por esse plenário, que, em todas as ocasiões, entendeu que não havia qualquer ofensa à competência desta Suprema Corte. Então, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indiferimento da questão de ordem. Obrigado, Dr. Roberto Gugel. V. Exª, portanto, se manifesta pela não acolhida ou indiferimento da questão de ordem. V. Exª, tem a palavra o ministro Joaquim Barbosa. Sr. Presidente, esta ação está sob os meus cuidados desde agosto de 2005. Portanto, já foi percorrido um longo caminho. Nós tivemos quase cinco anos de instrução processual. Ao longo dessa instrução processual, essa questão trazida pelo eminente advogado foi debatida aqui nesse plenário, uma vez, inclusive, por iniciativa minha, provocada por um dos réus, eu trouxe a questão a debate ao plenário. Nós gastamos, se não estou enganado, uma tarde, quase uma tarde inteira, a debater essa questão do desmembramento do processo. A pedido de um dos réus, o réu Marcos Valério, se não. O processo, a instrução chega a ser o fim, ao cabo desse longo caminho. São feitas as alegações finais e aguarda-se única e exclusivamente o julgamento. Por força da troca de um profissional da advocacia, subitamente um dos réus se vê no direito a ter essa questão rediscutida. Ora, nós precisamos ter rigor no fazer as coisas nesse país. O tribunal, o mais alto tribunal do país, decidiu, longamente, eu não vejo razão, me parece até irresponsável, voltar a discutir essa questão. E mais, foi dito aqui na tribuna que a questão não foi debatida sob o prisma constitucional. Ora, o tribunal tem uma súmula sobre o assunto, meu Deus, súmula 704 que diz não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do Correio ao foro por prerregulativa de função de um dos denunciados. E há inúmeros outros julgados no mesmo sentido. Então, Sr. Presidente, a questão está desenganadamente preclusa, como diz o ministro Marco Aurélio. Eu proponho que a discutamos, que a votemos o mais rápido possível, sem maiores delongas. Nossa Senhora resolve a questão de ordem, portanto, pelo indeferimento. Pelo indeferimento, evidente. Muito bem. Eu ouço o eminente ministro Ricardo Lewandowski, revisor da ação penal 470. Sr. Presidente, eminentes pares, Sr. Procurador-Geral da República, eminentes advogados, senhoras e senhores assistentes. Eu estou absolutamente à vontade para encaminhar um voto, com todo respeito, no sentido contrário ao que se manifestou o eminente relator. E digo que estou absolutamente à vontade porque, nos últimos seis meses, examinei de forma vertical esses autos. Tenho um alentado voto preparado que posso proferir a qualquer momento. E digo também que estou à vontade neste posicionamento que vou agora verbalizar, porque, por ocasião do recebimento da denúncia, na honrosa companhia do eminente relator, eu me manifestei pelo desmembramento de forma absolutamente taxativa. E digo que estou à vontade também porque, ainda ontem, decidi, a pedido do eminente Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel, decidi, no sentido de remeter para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o inquérito do ex-senador Demócio Nis Torres, caçado pelo Senado. Pois não, não. Eu vou... Permite? Pois não. Vossa Excelência é revisor desse processo. Sim. Dialogamos ao longo desses dois anos e meio em que Vossa Excelência é revisor. Me causa espécie Vossa Excelência se pronunciar pelo desmembramento do processo quando poderia tê-lo feito há seis ou oito meses? Antes que preparássemos toda essa... Bom, é que agora... Me causa espécie que Vossa Excelência eventualmente queira... Queira impedir que eu me manifeste, não é? Nós não tínhamos perdido um ano de preparação desse... Eu quero, presidente, eu quero que Vossa Excelência me garanta a palavra. Vamos ouvir o voto do eminente. Eu, como revisor... Ministro, revisor. Eu, como revisor, ao longo desse julgamento farei valer o meu direito de manifestar-me sempre que entender que isso seja necessário. E também quero... O revisor é deslealdade. Bom, ora... Vamos ouvir... Eu acho que é um tema um pouco forte que Vossa Excelência está usando. E já está pronunciando que esse julgamento será muito do mundo alto. Vossa Excelência revisou o processo. Vossa Excelência não concorda com o julgamento pelo tribunal? Não, eu estou querendo dizer... Vossa Excelência não me dizia... Teria que ter comunicado ao relator pelo mesmo relator. Eu estou chamando feito a ordem, ministro Joaquim Barbosa. Eu asseguro a palavra ao eminente revisor para proferir o seu voto especificamente quanto à questão de ordem. Eu agradeço, Sr. Presidente, e quero dizer o seguinte, que a questão de ordem foi levantada por um dos mais ilustres advogados desse país, um dos maiores especialistas em direito penal, ex-ministro da Justiça do país, que muito honrou o cargo. E nós temos que levar a sério e não podemos deixar de lado uma questão de ordem que foi arguida com a maior seriedade e o maior respeito por sua Excelência advogada. Pois não. permite apenas um esclarecimento. Nós temos no cenário jurídico espécies de incompetência. Temos incompetência relativa, como a territorial, a incompetência em razão do valor e temos a incompetência absoluta, que, enquanto se tiver a jurisdição, não preclui, como é a incompetência em razão da matéria e a funcional. E o que se discute é justamente a incompetência funcional. Então, a oportunidade ótima para o Tribunal, no processo específico, lançar a última palavra, é esta que antecede o início do julgamento do tema de fundo. Muito bem. ministro Ricardo Levandoso, peço que vossa excelência profira o seu voto naturalmente quanto ao específico objeto da questão de ordem e aos respectivos fundamentos. Eu estou identificando, senhor presidente, com todo o respeito ao eminente relator e aos demais colegas que eventualmente forem divergir, que nós estamos sim, diante de um aspecto novo, diante de uma questão constitucional ainda não enfrentada especificamente por esta Suprema Corte. E quero dizer também que o desmembramento do feito foi decidido por uma votação extremamente apertada. Apenas um voto decidiu pelo desmembramento na época do ilustre ministro Sepulda pertence. Então, eu trago um voto alentado, peço escusas porque fiz o estudo vertical do tema e peço a paciência dos eminentes pares. Eu digo então o seguinte, senhor presidente, que embora a questão do desmembramento do feito tenha sido apreciada por ocasião do julgamento da segunda questão de ordem no inquérito 2245 de Minas Gerais, entendo que esta Suprema Corte precisa revisitar a matéria agora sob uma perspectiva ainda não enfrentada, de maneira a resolver não apenas a objeção aqui arguida, mas também para balizar futuras decisões que venha a prolatar em situações análogas. Ressalto inicialmente que não há falar no caso em preclusão do tema, por quanto em se tratando de matéria de ordem pública na linha em que se manifestou o eminente ministro Marco Aurélio, qual seja a competência de um órgão judicante é consenso entre os juristas que ela pode ser arguida, analisada e reexaminada a qualquer tempo. Isso porque a decisão proferida por um órgão incompetente acarreta nulidade absoluta. A possibilidade de reapreciação do tema se abre em especial quando verificar ventilado sobre um ângulo ainda não apreciado anteriormente, como é a hipótese que ora se apresenta. Observo que em abono dessa tese o Código de Processo Penal em seu artigo 109 estabelece que entre aspas se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente declará-lo há nos autos haja ou não alegação da parte. O alcance desse dispositivo é explicado por Guilherme de Souza Nutt da seguinte maneira entre aspas trata-se de possibilidade aberta pela lei ao juiz que é o primeiro a julgar a sua própria incompetência. Por isso se durante o processo alguma nova questão lhe permitir avaliar sua incompetência para julgar a causa deve reconhecer a situação enviando os autos ao juiz o cabível. Penso como já sentei acima que a questão de competência desta Suprema Corte em matéria penal para processar e julgar originalmente outras pessoas que não aquelas expressamente numeradas na carta política precisa ser reavaliada como aliás vem sendo feito por meio de inúmeras decisões monocráticas e colegiadas segundo passarei a expor. Inicio assentando que o artigo 102 inciso 1º B e C da Constituição Federal consigna com todas as letras o quanto segue artigo 102 compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição cabendo-lhe 1. Processar e julgar originalmente B nas infrações penais comuns o Presidente da República o Vice-Presidente os membros do Congresso Nacional seus próprios ministros e o Procurador Geral da República C nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade os ministros de Estado e os comandantes da Marinha e do Exército Aeronáutica ressalvados posto no artigo 52 1. Os membros dos tribunais superiores os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente como se vê o texto magno conferiu ao Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar originalmente em números clausos ou seja em números fechados restritos de forma taxativa determinados agentes públicos caso sejam eles acusados da prática de infrações penais comuns ou de crimes de responsabilidade cuida-se da chamada competência por prerrogativa de função ou seja de uma jurisdição especial exercida racione personae a qual muito embora criticada por alguns não objetiva beneficiar ou privilegiar certas pessoas colocando-as acima dos cidadãos comuns ao revés essa previsão constitucional visa permitir que determinados cargos e funções públicas de maior relevo na estrutura do estado possam ser exercidos com a necessária independência diz José Frederico Marques sobre o assunto entre aspas não se trata de privilégio de foro porque a competência no caso não se estabelece por amor dos indivíduos e sim em razão do caráter cargos ou funções que eles exercem como já ensinava Pimenta Bueno ela está baseada na utilidade pública e no princípio da ordem e da subordinação e na maior independência do tribunal superior o mesmo raciocínio é desenvolvido por Vicente Greco filho para quem entre aspas certas autoridades são julgadas diretamente pelos tribunais superiores e de segundo grau suprimindo-se o primeiro grau essa supressão justifica-se em virtude da proteção especial que devem merecer certas funções públicas cuja hierarquia corresponde também a hierarquia dos tribunais daí a competência originária isso é assim porque o julgamento desses agentes públicos por juízes singulares ou por órgãos colegiados de instâncias inferiores mais vulneráveis teoricamente a pressões populares políticas ou midiáticas poderia resultar em decisões que no limite teriam o condão de comprometer a própria ordem democrática diante dessa realidade segundo Eugênio Pacelli entre aspas optou-se então pela eleição de órgãos colegiados do poder judiciário mais afastados em tese do alcance das pressões externas que frequentemente ocorrem em tais situações em atenção também a formação profissional de seus integrantes quase sempre portadores da mais alargada experiência judicante adquirida ao longo do tempo de exercício na carreira seja como for trata-se de uma competência excepcional e como tal só pode ser admitida em situações igualmente excepcionais nessas hipóteses aplica-se o vetusto brocardo jurídico de acordo com o qual excepciones sunt strictissime interpretaciones ou seja as exceções interpretam-se estritamente ou de modo estrito em outras palavras a competência por prerrogativa de função só pode ser reconhecida nos casos taxativamente enumerados pela constituição cujo rol não permite uma exegese ampliativa essa também é a balizada opinião de carlos maximiliano considerado príncipe dos hermeneutas brasileiros o qual apoiado nos clássicos Sutherland e Caldara ensina entre aspas o seguinte interpreta-se estritamente a norma que determina os casos submetidos ao veredictum de tribunais especiais como juízo político conselho de guerra o tribunal marcial etc na dúvida opta-se pelo foro comum e pelo processo em que a defesa dispõe de mais tempo e pode ser mais ampla isso já dizia Carlos Maximiliano no começo do século passado o referido mestre explica ainda entre aspas em geral a competência de direito estrito não se presume entretanto na dúvida entre a comum e a especial prevalece a primeira não se ignora que esta suprema corte vem se defrontando em seu dia a dia com a complexa questão de determinar a competência para processar e julgar infrações penais praticadas em concurso de agentes por detentores de foro especial e aqueles que não o possuem a solução deste problema tem sido buscada a meu ver sem uma reflexão mais aprofundada quanto aos seus impactos constitucionais no código de processo penal no qual se lê que a competência será prorrogada nas hipóteses de conexão e continência assim definidas artigo 76 a competência será determinada pela conexão 1 se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso embora diverso o tempo e o lugar ou por várias pessoas umas contra as outras 2 se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas 3 quando a prova de uma inflação ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra inflação artigo 77 a competência será determinada pela continência quando 1 duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração 2 no caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51 parágrafo 1 53 segunda parte e 54 do código penal o artigo 78 de seu turno estabelece as regras de competência serem observadas em tais situações artigo 78 na determinação da competência por conexão ou continência serão observadas as seguintes regras 1 no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum prevalecerá a competência do júri vejam que já existem exceções 2 na própria legislação ordinária 2 no concurso de jurisdições da mesma categoria a preponderará a do lugar da infração na qual foi culminada a pena mais grave b prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações se as respectivas penas forem de igual gravidade 3 firmar-se a competência pela prevenção nos outros casos aliás c e 3 no concurso de jurisdições de diversas categorias predominará a de maior graduação 4 no concurso entre a jurisdição comum e em especial prevalecerá esta como se percebe a partir de uma interpretação literal dos citados dispositivos do cpp no caso de concursos de agente de agentes englobando aqueles que detêm foro privativo no supremo tribunal federal e outros que dele não usufruem a competência para processar e julgar o feito seria a princípio desta suprema corte em especial tendo em conta o disposto no artigo 78 3 do referido códex é de ressaltar-se contudo que o próprio córdio penal traz exceções a essas regras como deflui da redação do seu artigo 79 a seguir transcrito artigo 79 a conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento salvo 1 no concurso entre a jurisdição comum e a militar 2 no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores parágrafo 1 cessará em qualquer caso a unidade do processo se em relação a algum réu sobrevier o caso previsto no artigo 152 parágrafo 2 a unidade do processo não importará a do julgamento se houver correu foragido que não possa ser julgado a revelia ou ocorrer a hipótese do 4 do artigo 461 mas atenção o julgamento conjunto de agentes acusados da prática de ilícitos penais que tenham status processual distinto não é obrigatório porém facultativo segundo o decorre do artigo 80 do CPP verbes artigo 80 será facultativa separação dos processos eu grifei essa expressão facultativa quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes ou quando isso é importante ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória ou por outro motivo relevante o juiz reputar conveniente a separação o Supremo Tribunal Federal levando em conta o estatuto do artigo 80 do CPP em inquéritos e ações penais que nele tramitam tem de uns tempos para cá sistematicamente determinado o seu desmembramento pelos mais variados motivos como passarei a exemplificar a seguir no inquérito 517 questão de ordem do Distrito Federal o relator ministro Otávio Galotti julgado em 8 do 10 de 1992 o plenário decidiu a unanimidade que o fato isolado atribuído a ser deputado federal não apresentava vínculo de conexão com os demais indiciados o que permitiria o desmembramento do feito o acordo do julgamento foi assim ementado fato isolado atribuído a deputado federal sem vínculo de conexão com os imputados aos demais figurantes do inquérito policial artigo 76 do Código de Processo Penal desmembramento deferido em questão de ordem a requerimento do próprio Ministério Público Federal observo o relevante que naquele julgamento o ministro Sepúlveda pertence já alertava sobre o tratamento um tanto quanto aligeirado que o STF conferia o conceito de conexão assentando o seguinte entre aspas senhor presidente também acompanho o eminente relator no habeas corpus 67769 no notório caso na Ginarras tive oportunidade a base de entendimentos ou dos ensinamentos melhor dizendo de Xavier de Albuquerque de mostrar como tem sido tratado superficialmente o conceito da chamada conexão probatória ou instrumental do artigo 763 do Código de Processo Penal que não dispensa um liame substancial entre os fatos não basta um eventual juízo de conveniência de reunir no mesmo processo fatos similares mas paralelos sem nenhuma conexão substancial entre si no inquérito 559 da questão questão de ordem Minas Gerais também relatado pelo ministro Otávio Galotti julgado em 9 de 12 de 1992 o plenário por maioria de votos assentou a necessidade de desmembramento do feito envolvendo três indiciados um deles parlamentar uma vez que ausente a licença da Câmara dos Deputados é exigível à época para iniciar o processamento com a consequente suspensão da prescrição tornava-se então conveniente a separação do processo com base no artigo 80 do CPP eis a emenda do julgamento processo a que respondem deputado federal estando pendente concessão de licença da Câmara juntamente com outros réus não favorecidos pela imunidade formal nem pelo foro especial artigo 53 parágrafo 1º e 4º da Constituição separação determinada por relevante motivo de conveniência artigo 80 do CPP decorrente da diferença do regime de prescrição a que estão sujeitos a advogados os acusados visto achar-se o seu prazo somente suspenso em relação ao parlamentar artigo 53 parágrafo 2º da Constituição remessa de traslado ao Tribunal de Justiça para prosseguimento do processo do juiz de primeiro grau com relação aos réus para cujo julgamento originário a ele compete no mesmo sentido esta Suprema Corte também decidiu pelo desmembramento dos feitos a seguir destacados inquérito inquérito 542 questão de ordem Distrito Federal relator para o acordo ministro Nery da Silveira inquérito 242 questão de ordem Distrito Federal inquérito 736 questão de ordem Mato Grosso do Sul relator ministro Celso de Mello inquérito 675 questão de ordem Paraíba relator ministro Nery da Silveira inquérito inquérito 212 Distrito Federal relator ministro Ivar Galvão inquérito 1720 questão de ordem Rio de Janeiro relator ministro Sepuda pertence o inquérito 1871 relator a ministra Helen Grace por sua vez o Supremo optou pelo desmembramento do processo por entender que a apuração de crimes que exteriorizam tipos penais distintos sem qualquer liame envolvendo magistrados tribunais diversos e pessoas não detentoras de foro privativo exigiria inexoravelmente tal solução o acordo foi assim inventado inquérito investigação sobre tráfico de influência e suposto esquema de venda de habeas corpus apuração de crimes que exteriorizam tipos penais distintos sem qualquer liame envolvendo magistrados de tribunais diversos e pessoas não detentoras de foro privativo questão de ordem resolvida no sentido do desmembramento do inquérito preservando-se a competência constitucional de órgãos judiciários distintos já no inquérito 336 no agravo regimental de Tocantins sendo relator ministro Carlos Veloso também por maioria de votos entendeu-se que como apenas um dos 60 réus detinha foro por privativo prerrogativo de função o feito deveria ser desmembrado pois não se afigurava razoável fazer-se a instrução da ação penal nesta Suprema Corte o acordo daquele julgamento foi assim ementado constitucional processual penal penal crime de quadrilha foro por prerrogativo de função separação de processos CPP artigo 80 número excessivo de acusados prejuízo defesa inexistência o fato de um dos correus ser deputado federal não impede o desmembramento do feito com base no artigo 80 do Código Processo Penal a possibilidade de separação dos processos quando conveniente a instrução penal é aplicável também em relação ao crime de quadrilha ou bando artigo 288 do Código Penal agravo os não providos igualmente no inquérito 2628 questão de ordem do Rio de Janeiro na ação penal 396 de Rondônia relatora ministra Carmen Lúcia esta corte assentou que considerada elevada quantidade de indiciados seria de bom alvitre o desmembramento dos feitos para propiciar uma tramitação célere sobretudo objetivando evitar eventual prescrição transcrevo a emenda do primeiro julgado inquérito questão de ordem vários indiciados necessidade de célere tramitação do feito desmembramento determinado além de serem vários indiciados deve-se levar em consideração para o desmembramento a necessidade de tramitação mais séria e possível do feito sobretudo quando há risco de prescrição 2 questão de ordem resolvida no sentido de se determinar o desmembramento do feito outro exemplo em que o desmembramento foi ordenado pelo plenário tendo como fundamento preponderante a presença de apenas um indiciado com prerrogativa de foro aqui são apenas três é o inquérito número 2443 questão de ordem de São Paulo relatou o ministro Joaquim Barbosa cuja emenda ou cujo acordo recebeu a emenda abaixo ação penal questão de ordem desmembramento do feito artigo 80 do CPP aplicabilidade na hipótese precedentes questão de ordem acolhida para que sejam apurados nesta corte somente os fatos imputados ao acusado com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal o presente caso conta hoje com 10 denunciados e na data de hoje com 78 volumes e mais de 15 apensos o que demonstra a inviabilidade do processo e julgamento de tantos acusados por esta corte e constitui razão mais do que suficiente para autorizar o desmembramento do feito pois apenas um dos acusados detém a prerrogativa de foro prevista no artigo 102 inciso 1 a linha B da Constituição Federal dois estou grifando a doutrina é jurisprudência uníssona no sentido de aplicar o artigo 80 do Código de Processo Penal nos processos criminais em que apenas um ou alguns dos acusados detém pergoatido e foro grifei esta expressão esse item da emenda não há no caso qualquer excepcionalidade que impeça a aplicação do artigo 80 do CPP questão de ordem acolhida para que sejam apurados nesta corte somente os fatos imputados ao deputado federal envolvido extraindo-se cópia dos elementos a ele relacionados para a autuação de um novo inquérito baixa dos autos quanto aos demais acusados no julgamento em que a 2051 agrava regimental de tocantins relatado pela ministra Helen Grace este tribunal manteve desmembramento por ela determinado considerando entre aspas a indicativa clara da existência de dificuldades para o encerramento das investigações dado o número elevado investigados e a complexidade dos fatos objeto de apuração naquele julgamento a relatora consignou ainda entre aspas relativamente a investigação sobre o possível crime de quadrilha esta corte já decidiu que há possibilidade de separação dos processos para ou quando conveniente a instrução penal também em relação aos crimes de quadrilha ou bando cito ainda diversos outros acórdãos do órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal em que o desmembramento foi determinado pelos mais diversos motivos em que 2.548 em base de declaração em agrava regimental do Distrito Federal inquérito 2.706 agrava regimental inquérito 2.168 embargos declaratórios todos de relatoria do ministro Menezes de direito de saudosa memória inquérito 2.527 agrava regimental também relatou a ministra Helen Grace inquérito 2.578 do Pará inquérito 2.718 questão de ordem de Goiás inquérito 2.471 agrava regimental quinto agrava regimental de São Paulo esses últimos de minha relatoria todos eles aqui aprovado o desmembramento pelo egrégio plenário desta corte insisto pois que o desmembramento de inquéritos e de ações penais tornou-se prática corriqueira nesta corte sendo as respectivas decisões inclusive cada vez mais levadas a efeito monocraticamente pelos seus integrantes eis aqui alguns exemplos inquérito 2.757 de Minas Gerais inquérito 2.601 do Rio de Janeiro relator ministro Celso de Mello inquérito 2.652 do Paraná relator ministro Dias Toffoli inquérito 2.280 de Minas Gerais relator ministro Joaquim Barbosa inquérito 2.486 do Acre inquérito 2.091 de Roraima relator ministro Ayres Brito inquérito 2.239 do Piauí inquérito 1.567 sendo relator ministro Sepúlveda pertence sempre decisões monocráticas é bem verdade que em algumas situações poucas ressalte-se essa Suprema Corte entendeu que o desmembramento do feito não seria conveniente por exemplo no julgamento da ação penal 307 questão de ordem segunda questão de ordem distrito federal relator Imar Galvão em que a separação foi indeferida porquanto se entendeu que as circunstâncias em que o crime foi cometido estariam a revelar o fenômeno da conexão incontinência justificando assim o julgamento conjunto de todos os associados já chegarei a questão constitucional por enquanto estou no plano infraconstitucional estou mostrando a habitualidade a forma rotineira como essa Corte tem enfrentado a questão esta Corte também definiu a separação pois não eu peço a vossa excelência se possível para resumir o voto porque eu também pedirei aos demais ministros que pretenderem fazer voto lido que também primem pelo resumo se possível pois não ministro Ayres Brito esse é um julgamento tão importante histórico como vossa excelência classifica e onde estão em jogo a vida a honra a liberdade vida no sentido lato da palavra porque alguém que for condenado por essa Suprema Corte terá sua vida indelevelmente manchada é que nós temos que ainda mais ainda mais em se tratando de uma questão constitucional enfrentada pela primeira vez por essa Corte eu peço venha a vossa excelência farei o possível para ser breve só para relembrar foi o relator do inquérito 2424 conhecidíssimo e uma das preliminares é exatamente a mesma matéria tratada no plano constitucional é só acessar pois é então eu 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 consigo se vossa excelência então me permitir que eu faça não posso impedir vossa excelência tem a palavra prossegue com a palavra agradeço esta Corte também deferiu a separação dos inquéritos 2462 de Roraima e 2555 também de Roraima e 2455 de Roraima todos de relatoria do ministro César Peluso este último assim ementado inquérito policial desmembramento inadmissibilidade pluralidade reduzida de acusados os quais um goza de foro especial por peror ativo de função perante o Supremo delitos conexos impossibilidade de aplicação de critério objetivo para desmembramento inexistência de razão relevante preliminar rejeitada aplicação do artigo 80 do CPP precedente quando o número de acusados e a conexidade dos fatos não constitui razão relevante nem conveniente não se procede a desmembramento de inquérito policial ou de processo de ação penal 2 ação penal denúncia expulsão clara e objetiva dos fatos possibilidade plena defesa recebimento se a denúncia contém expulsão clara e objetiva dos fatos delituosos possibilitando plena defesa ao acusado deve ser recebida observa que nos três inquéritos acima citados embora apenas um dos indiciados possui-se foro por prerrogativo de função no STF o desmembramento foi denegado mas os feitos cuidavam como se viu de situações que não revelavam maior complexidade e que ademais possibilitavam aos réus a mais ampla defesa também na ação penal 420 agravo regimental do Minas Gerais sendo relator o ministro Joaquim Barbosa embora apenas um dos réus detivesse a prerrogativa especial o desmembramento viu-se obstado em julgamento cujo acordo foi assim inventado agravo regimentais a ação penal desmembramento indeferido prejuízo a exata compreensão dos feitos recursos desprovidos embora apenas um dos réus detém a prerrogativa de foro do Supremo Tribunal Federal o desmembramento da ação penal comprometeria a prestação judicial tornando inaplicáveis os precedentes da corte no sentido do desmembramento o julgamento réu que o foro privilegiado depende da análise das condutas imputadas aos correus tendo em vista a formação coletiva da vontade no sentido da prática em tese criminosa agrava os regimentais desprovidos constata-se pois que esta Suprema Corte na grande baiança das vezes em que foi chamada a pronunciar sobre o tema tem autorizado o desmembramento sendo essa prática hoje repito aplicada rotineiramente e de forma monocrática tais decisões ademais vêm sido sistematicamente confirmadas pelo plenário nos raros agravos regimentais contra eles elas manejados ainda em um dos 5 de 2012 portanto anteontem deferi ou ontem melhor dizendo deferi pedido do eminente procurador-geral da república para remeter o inquérito 3.430 do Distrito Federal que investigava o ex-senador Demóstris Torres o qual teve mandato cassado para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região não posso deixar de registrar neste passo que é objeto da maior perplexidade por parte daqueles que acompanham os trabalhos desta Suprema Corte o fato de que em algumas situações em tudo semelhantes a presente tenha ela deferido o desmembramento dos feitos contrariamente ao que ocorreu no presente processo um dos casos mais emblemáticos nesse sentido ocorreu no citado inquérito 2.280 em Minas Gerais relator ministro Joaquim Barbosa instaurado para apurar o que a imprensa cunhou de mensalão tucano nos quais os envolvidos foram acusados de atuar com o modus operandi muito parecido com aquele descrito inicial da presente ação na qual estão envolvidos apenas 3 réus com foro especial naquele feito deferiu-se o pedido de desmembramento com base nos seguintes argumentos o presente inquérito apenas o primeiro dos 15 denunciados detém prerrogativo de foro previsto no artigo 102.1b da Constituição da República o efeito como destacou a Procuradoria Geral da República a hipótese de conexão e continência enquadrando-se nos termos do artigo 76.79 do Código de Processo Penal esse tribunal admite a prorrogação de sua competência para processar e julgar não só o detentor da prerrogativa de foro como também seus correus não detentores de foro privilegiado com base nos referidos dispositivos legais contudo havendo algum motivo relevante entende-se que os processos podem ser separados com base no que dispõe o artigo 80 do Código de Processo Penal no caso de análise o motivo relevante que a meu ver autoriza o desmembramento é um número excessivo de advogados dos quais somente um o senador da República Eduardo Azeredo PSDB de Minas Gerais detém o prerrogativo de foro perante o Supremo Tribunal Federal ademais a data em que os fatos supostamente teriam ocorrido de julho a dezembro de 1998 também recomenda o desmembramento tendo em vista a necessidade de máxima celeridade no processamento do feito observados os demais princípios que regem o processo penal diante desse fato e para maior efetividade dessas garantias constitucionais considera importante acolher o pleito dos acusados no sentido do desmembramento a manutenção do polo passivo em sua integralidade poderia retardar o andamento do processo e prejudicar a prestação judicial constitucional o presente inquérito de número 2280 tem atualmente 42 volumes e este aqui tem 250 e poucos volumes 42 volumes principais e 42 apensos que se multiplicarão ao longo da eventual instrução criminal caso a denúncia seja recebida contra todos os acusados o Supremo Tribunal Federal possui vários precedentes de ações e procedimentos criminais com número expressivo de pessoas envolvidas em quase todos eles prevaleceu a racionalidade comandada pelo artigo 80 do Código de Processo Penal o que conduziu ao desmembramento do processo pela Corte dentre outros cito os seguintes precedentes mencionando também mencionados também pelos acusados Marcos Valério e Cláudio Mourão Marcos Valério também estava envolvido naquele inquérito como se vê o inquérito denominado Mensalão atual AP 470 constitui um caso isolado em que não se logrou alcançar um consenso quanto ao desmembramento tendo plenado essa Corte após séria clivagem verificada na votação decidido por manter os autos com a sua gigantesca configuração de 40 acusados já no caso presente não viz mundo razões para me afastar da jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal no sentido de determinar o desmembramento do processo em casos como o presente ao contrário da Santenal 470 que envolveu 40 acusados e os crimes de peculato lavagem de dinheiro formação de quadrilha corrupção ativa corrupção passiva vazão de visa gestão fragmenta de instituição financeira no presente inquérito 2280 só a imputação dos crimes de peculato lavagem de dinheiro etc assim por não haver neste inquérito qualquer excepcionalidade que impeça a aplicação do artigo 80 do Código de Processo Penal defino o pedido formulado pelos réus Eduardo Guedes Marcos Valeri e Cláudio Mourão e determino o desmembramento do processo devendo permanecer perante esta corte apenas o processo e julgamento dos crimes imputados ao senador Eduardo Azeredo como se percebe pelos diferentes ou diversos precedentes antes mencionados as raras decisões do sentido não desmembramento dos feitos são em geral de natureza casuística repousando quase sempre argumentos de ordem pragmática quando mais quando não baseados em uma ótica eminentemente subjetiva tal constatação impede que se delimite conceitualmente os casos em que o desmembramento deve ou não ocorrer levando-o a um indesejável casuísmo ou um reprovável voluntarismo decisório penso que não podemos mais tomar em linha de conta os erráticos fundamentos utilizados por esta Suprema Corte para deliberar sobre essa magna questão como por exemplo o número de réus com foro especial a complexidade da causa o risco de prescrição etc por tais razões proponho uma nova reflexão sobre a temática em tela qual seja a da conexão e continência nos julgamentos de infrações penais praticadas por agentes detentores do foro privativo que agem em concurso com outros que não possuem a partir como não poderia deixar de ser de um confronto dessas regras com os dizeres da própria constituição o texto constitucional como já sentei enumera de forma taxativa a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar agentes públicos acusados da prática de crimes comuns ou de responsabilidade segundo explica o Adi Lamego Bullos entre aspas as competências do Supremo Tribunal Federal foram enunciadas taxativamente no texto de 1988 motivo pelo qual nem o poder legislativo mediante edição de leis ou atos normativos nem o poder executivo por meio de medidas providórias poderão ampliá-las ou restringi-las todas essas considerações alicerçam-se no princípio da taxatividade constitucional das competências do Supremo Tribunal Federal é o caso da Constituição Federal de 1988 à luz de sua sistemática o Congresso Nacional encontra-se impossibilitado de estender ou de diminuir as atribuições taxativas do Supremo Tribunal Federal artigo 102 ou do Superior Tribunal de Justiça artigo 105 ambos só podem processar e julgar os temas delimitados constitucionalmente porque o juízo natural a que se vinculam inadmite o alargamento ou a diminuição de competências já por ocasião do julgamento citado segundo a questão de ordem do inquérito 2245 de Minas Gerais assim me manifestei entre aspas prerrogativo de foro constitui como sabemos uma exceção ao princípio do juízo natural e como recomenda boa hermenêutica toda exceção deve ser interpretada restritivamente portanto em outras palavras entendo que só podemos admitir a prerrogativa de foro em situações absolutamente excepcionais a aqueles que tem que a tem por força da Constituição também o relator desta ação penal o eminente ministro Joaquim Barbosa naquela ocasião pronunciou-se em idêntico sentido segundo se observa do seguinte trecho pinçado de sua manifestação conforme os precedentes desta corte alguns deles proferidos em data bastante recente apenas devem permanecer em julgamento perante o Supremo Tribunal Federal os denunciados que gozam da prerrogativa de foro previsto no artigo 102 X1 a linha B da Constituição Federal o ministro Barco Aurélio pois não o senhor citou muito bem trecho do meu voto acontece que eu fiquei vencido ministro pra mim eu tenho sempre em mente o princípio da colegialidade eu propus o desmembramento a pedido de um dos réus eu sugeri o desmembramento há seis anos mas eu fiquei vencido o colegiado decidiu acabou eu toquei a ação até o final pois não eu também quando a matéria a nuvem foi examinada sob o ponto de vista infraconstitucional eu fiquei vencido e agora eu estou pretendo mostrar que a matéria foi ventilada sob um novo enfoque um enfoque constitucional trazendo também e eu depois ferirei esse tema uma questão importantíssima que é a obediência ao pacto de São José da Costa Rica bem o ministro Marco Aurélio também defendeu a ideia de que somente aqueles que detivessem prego ativo e foram deveriam ser julgados pelo Supremo conforme destaco do voto de sua excelência entre aspas adoto hoje uma posição que sustentarei de forma linear quanto ao desdobramento dos processos entendo que a competência do Supremo é no campo penal estrita conforme previsto na Constituição Federal e somente aqueles mencionados na Carta da República devem ser julgados no campo penal pelo Supremo observo inclusive que esse posicionamento foi acolhido por esta Corte na oportunidade de julgamento da ação penal 351 de Santa Catarina relator ministro Marco Aurélio em 12 de 8 de 2004 na qual se determinou o desmembramento do inquérito com relação àqueles que não gozavam de prerrogativa e de foro eis a emenda daquele julgamento crime financeiro lei 7.492 de 86 estado emissão de títulos da dívida pública ausência de configuração o estado ao emitir títulos da dívida pública e colocá-los no mercado visando a obter recursos para o tesouro não atua como instituição financeira precedentes etc etc vou a parte que importa competência prerrogativa de foro desmembramento a racionalidade dos trabalhos do judiciário direciona o desmembramento do processo para remessa à primeira instância objetivando a sequência no tocante aos que não gozam de prerrogativa de foro preservando-se com isso o princípio constitucional do juiz natural ademais como lembrou o ministro Celso Timelo por ocasião do julgamento da segunda questão de ordem no inquérito 2245 de Minas Gerais entre aspas a conexão e continência são modalidades de prorrogação legal de competência estou grifando prorrogação legal e que provocam quando ocorrentes a unidade de processo e julgamento como se vê trata-se como afirmou o decano desta Suprema Corte de uma prorrogação legal de competência a qual por isso mesmo não deve ser aplicada quando se está diante de uma competência que deita raízes no próprio texto constitucional quer dizer a prorrogação da competência em razão da conexão ou continência como regra só é aplicável para aquelas otorgadas ao juízo comum ou aos tribunais inferiores sempre porém em sentido horizontal e jamais em linha vertical dito de outro modo se verbo e grácia certo acusado ou réu deve ser julgado em determinado tribunal regional federal ou perante o Superior Tribunal de Justiça não pode haver reunião do feito em que ele é processado com uma ação penal a que responde outro agente detentor de pergolatí de foro nesta Suprema Corte do mesmo modo penso não podem ser reunidos feitos que tramitam no primeiro grau com outros que devem ter andamento na instância superior essa constatação é a meu sentir uma decorrência lógica da deferência que se há de prestar ao princípio do juiz natural abrigado na carta magna o qual impede sejam estabelecidos critérios ou procedimentos que o anulem ou enfraqueçam seja por lei ou seja por lei ordinária seja por interpretação judicial ampliando ou restringindo competências estabelecidas constitucionalmente Eugênio Pacelli de Oliveira nessa linha de raciocínio explica entre aspas o seguinte a subtração ao juiz cuja competência seja prevista na Constituição é dizer o seu afastamento por qualquer por quaisquer critérios que não constituam exceção de natureza constitucional configurará sempre uma violação à regra do juiz natural seja como instituição do juiz ou tribunal de exceção maculando-se a impessoalidade que deve interar na distribuição de jurisdição seja como inadequação do serviço estatal prestado esse foi igualmente entendimento dominante ministro Marco Aurélio por ocasião de julgamento citado em 2.462 relatado pelo ministro César Peluso de cujo pronunciamento está com o seguinte trecho entre aspas a competência do Supremo é de direito estrito está previsto em diploma de envergadura maior a Constituição Federal normas instrumentais comuns não acarretam aditamento essa mesma competência a ponto de apanhar situações concretas em que envolvido quem não detém a prerrogatia de foro aliás quanto a prerrogatia de foro vejo-a como uma exceção e por isso mesmo interpreto as normas que a revelam de forma estrita a mais verifica-se o envolvimento de cidadãos que teriam constitucionalmente a certos juízes naturais de sua excelência e a atração do processo para esta corte sem norma constitucional que a preveja acaba por ferir de morte é o meu convencimento o princípio do juiz natural o princípio do devido processo legal até porque ocorrerá julgamento empenada única aspecto negativo da própria prerrogativa de foro quando normalmente existe a possibilidade de revisão de possível decreto condenatório o supremo também pode errar quer na arte de proceder que é na arte de julgar de sua excelência ministro Marco Aurélio e decidindo não há a quem recorrer então inicialmente concluo que se deve permanecer no que deve permanecer no supremo apenas o processo do que envolvido aquele que tendo alcançado a cadeira do deputado federal passou a gozar da denominada prerrogativa de foro da mesma forma manifesta-se outro respeitável doutrinador vai na mesma esteira do eminente ministro Marco Aurélio que tanto nos brinda com suas ponderáveis observações e lições diz o jurista Torinho filho se houver conexão continência envolvendo pessoas que devem ser processadas julgadas pelo STF o STJ o Tribunal Regional Federal e outras não elencadas nos artigos 102 105 108 da Constituição Federal indaga ele a competência desses tribunais vem fixada na lei maior como nesta não existe nenhuma regra explícita ou implícita permitindo-lhes o julgamento de outras pessoas além daquelas ali elencadas e não podendo a lei ordinária alterar-lhes a competência segue-se deva haver a disjunção dos processos na verdade se a Constituição não permite a esses tribunais o julgamento de outras pessoas como poderia ocorrer os simultâneos processos não se pode alterar a competência de prerrogativo e foro fixado na Constituição a não ser por meio de emenda constitucional é possível que a solução não seja justa em face das inconveniências resultantes da cisão dos processos contudo é legal e além do mais parece-nos um não senso dar ao texto constitucional interpretação extensiva poder-se-á dizer que a lei maior não trata da conexão não é verdade a carta de 46 no seu artigo 119 7 e a emenda constitucional número 1 de 69 no seu artigo 137 7 diziam competir a justiça eleitoral ou o processo de julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhe forem conexos portanto a Constituição também pode ou poderia se quisessem os constituintes ter tratado a matéria mas não tratou da conexão e nem da continência ainda em relação a ampliação ou restrição das competências desta Corte por meio de lei ou de interpretação judicial vale registrar a decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade 2797 Distrito Federal relator ministro Sepúlveda pertence na qual esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos acrescentados ao artigo 84 CPP pela lei 10.628 2002 Destaco o seguinte do voto condutor em linha de princípio do plano federal as hipóteses de competência civil ou criminal dos tribunais da União são as previstas na Constituição da República salvo quando esta mesma remeta a lei a sua fixação essa exclusividade constitucional da fonte das competências dos tribunais federais resulta de logo de ser a justiça da União especial em relação aos estados detentores de toda a jurisdição residual assertiva e duplamente evidente quando se cuida do Supremo Tribunal Federal ele próprio órgão especial também relativamente aos demais juízes e tribunais da União acresce que a competência originária dos tribunais é por definição derrogação da competência originária dos juízes de primeiro grau do que decorre que demarcado cada última pela Constituição só a própria Constituição pode situar certo a nota de exaustividade do rol de tais competências originais há de ser compreendida com grano sales diversas tem sido no ponto as hipóteses de extração pretoriana de competências implícitas dos tribunais federais aceitas sem maior contestação ao longo da República assim por exemplo a no âmbito do Supremo Tribunal Federal de conhecer originalmente o mandato de segurança não apenas contra o ato das mesas da Casa do Congresso Nacional mas também contra os atos das próprias câmaras e de seus órgãos fracionários a exemplo das comissões permanentes e de inquérito b ainda no campo da competência originária do Supremo Tribunal o do conhecimento originário de habeas corpus contra atos de ministros de Estado quando relativos às extradições e mais recentemente do habeas corpus contra decisões de turmas recursais dos juizados especiais c na esfera do Superior Tribunal de Justiça há de conhecer de habeas corpus quando atribuída a coação a juízes dos tribunais de orçada d na órbita dos tribunais regionais federais há de processar originariamente por crimes da competência da Justiça Federal os dignitários estaduais que de regra estejam por prerrogativa de função sujeitos a competência originária dos tribunais de Justiça locais são todas elas as recordadas e que saúdas mais repita-se construções pretorianas que o Supremo Tribunal Federal pretendeu inferir de regra expressa ou conjugação de regras expressas da Constituição o que se impugna no caso é declaração por lei de competência originária não prevista na Constituição ora como livre criação de competência originária dos tribunais federais a lei é inválida dada a taxatividade do rol constitucional delas cito o autocino mesmo de apasão quanto assentou o ministro Marco Aurélio por ocasião do julgamento do HC 91 273 medida cautelar do Rio de Janeiro entre aspas as normas definidoras da competência do Supremo são de direito estrito cabe ao tribunal o respeito irrestrito ao artigo 102 da Constituição Federal sob o ângulo das infrações penais comuns cumpre-lhe processar e julgar originalmente o presidente e o vice-presidente da república os membros do congresso nacional os próprios ministros que o integram e o procurador geral da república mostrando-se mais abrangente a competência ao alcançar infrações penais comuns e crime de responsabilidade considerados os ministros de estados comandantes da marinha do exército aeronáutica ressalvado o disposto do artigo 52 inciso 1 da carta da república os membros dos tribunais superiores os tribunais de contas da união e os chefes da missão diplomática de caráter permanente a linhas B e C do inciso 1 do artigo 102 da Constituição Federal então diz o ministro Marco Aurélio é forçoso concluir que em se tratando o curso de inquérito voltado à persecução criminal e embrião da ação a ser proposta pelo Ministério Público a tramitação sob a direção desta corte presente os atos de constrição pressupõe o envolvimento de autoridade detentora de prerrogativa de foro de autoridade referida nas linhas B e C citadas descabe grifo aqui diz o ministro Marco Aurélio interpretar o código de processo penal conferindo-lhe alcance que em última análise tendo em conta os institutos da conexão ou da continência acabe por alterar os parâmetros constitucionais definidores da competência do Supremo argumento de ordem prática da necessidade de evitar-se mediante a reunião de ações penais decisões conflitantes não se sobrepõe à competência funcional estabelecida em normas de envergadura maior de envergadura insuplantável como são as contidas na lei fundamental o argumento calcado do pragmatismo pode ser refutado considerada boa política judiciária isso se fosse possível colocar em segundo plano a ordem natural das coisas tal como contemplada no arcabouço normativo envolvido na espécie fecho aspas são palavras do ministro Marco Aurélio nesse sentido ressalto ainda os H6 91 174 Mato Grosso do Sul 91 347 de Rio de Janeiro 89 083 também do Mato Grosso todo de relatoria do ministro Marco Aurélio este último assim inventado destaco apenas o que interessa a competência do superior tribunal de justiça está delimitada na Constituição Federal não sofrendo alteração considerados institutos processuais comuns a conexão e a competência e o ministro Marco Aurélio ele arrola uma série de precedentes desta corte nesse sentido também eu tenho me manifestado nesse sentido como se observa por exemplo no julgamento do HC 91.224 Rio de Janeiro relatora para o acordo a ministra Carmen Lúcia de cujos debates transcrevo os seguintes trechos disse eu então senhora presidente peço vênia a divergência para acompanhar o eminente ministro Marco Aurélio por uma questão de convicção tem uma visão muito restritiva do foro especial pelo exercício da função vejam vossas excelências que minha preocupação é muito anterior deste momento tem uma visão dizia eu então muito restritiva do foro especial pelo exercício da função e creio que essa decisão atende melhor esta minha perspectiva sobre o assunto ou seja de restringir ao máximo as pessoas que devam ter esse foro privilegiado que possam ser julgadas em razão de sua função perante o Supremo Tribunal Federal e nos debates orais então responde o relator o seguinte ministro Marco Aurélio diria mesmo que espero que o processo do mensalão seja o último processo com singularidade passiva plurima e sem se ter pregoatido e foro julgado por esta corte até mesmo diante da inviabilidade sob o ângulo da celeridade de sua excelência e teríamos até certo ponto a dualidade no tocante ao que se poderia na visão do leigo na rotular como mensalinho o tribunal teria procedido ao desmembramento por que não quanto ao mensalão que o senhor é excelência bem é a pergunta que fica não é ministro e vossa excelência continua também com muita propriedade dizendo o seguinte então vislumbro que há de prevalecer o princípio do juiz natural esses quatro a que me referi tem como juiz natural para ação penal superútil do tribunal de justiça aí repliquei eu sensibilizei-me por esse argumento estou de acordo com a visão de vossa excelência entendo que uma decisão nesse sentido data vênia contribuiria para descongestionar os trabalhos desse tribunal e milita no sentido de limitarmos esse instituto do foro privilegiado então continua não se mostra convincente ademais o argumento de que a reunião de processo em determinadas situações seria um imperativo lógico jurídico a fim de evitar se possíveis sentenças contraditórias caso os réus sejam julgados por juízos diferentes essa questão já foi enfrentada por diversas vezes inclusive no julgamento da referida segunda questão de ordem no inquérito 2245 de Minas Gerais valendo lembrar as oportunas palavras do eminente ministro César Peluso que o ministro César Peluso proferiu na ocasião entre aspas o risco de decisões contraditórias existe teoricamente qualquer hipótese de desmembramento salvo quando não haja nenhuma conexão entre os fatos dos outros casos de desmembramento que a lei permite o pressuposto inafastável é que o risco de decisões contraditórias exista como se observa se o receio da superveniência de decisões contraditórias fosse uma premissa legítima a ser sempre observada a reunião de processos não constituiria uma mera faculdade mas sim uma verdadeira obrigatoriedade de unificação de feitos de qualquer modo eventuais contradições em decisões prolatadas por distintos juízos sempre podem ser corrigidas pelos remédios processuais adequados por isso sustento que a faculdade estabelecida no artigo 80 do CPP só pode ser exercida no sentido horizontal isto é devendo ficar restrita aos casos em que a hierarquia dos juízos seja a mesma entendo portanto que o artigo 78 3 do Código de Processo Penal não foi recepcionado pela Constituição de 88 no aspecto em que ele estabelece o seguinte que entre aspas no concurso de juízo de diversas categorias predominará a de maior graduação que é uma ofensa clara ao princípio do juiz natural dentre outros princípios da carta magna notadamente as hipóteses em que a competência jurisdicional estiver taxativamente estabelecida no texto magno não é por outra razão que esta Suprema Corte decidiu que a atração do processo pela conexão e continência não se aplicava aos casos de crimes dolosos contra a vida praticados por agentes que possuem foram por pregoativo em função estabelecido na Constituição Estadual devendo prevalecer a garantia constitucional do júri essa orientação está fixada na súmula 721 verbis súmula 721 a competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por pregoativo função estabelecida exclusivamente pela Constituição Estadual própria Constituição Estadual ou seja quando há um confronto entre qualquer legislação de nível inferior à carta magna prevalece sempre a competência taxativamente estabelecida na Caixa Magna se a competência do júri competência que tem sede constitucional se contém no próprio diploma maior mais uma razão quando o constituinte quis temperar quis flexibilizar ou fez ou remeteu da lei ordinária exatamente excelente argumento ministro Barca Aurélio dessa forma como já ressaltei o afastamento do juiz natural determinado constitucionalmente só se mostra possível nas hipóteses em que a própria Constituição estabelece tal exceção é que as regras de competência em um Estado democrático são estabelecidas previamente aos fatos e sempre de forma geral e abstrata para evitar interferências autoritárias nos julgamentos ou direcionamento de determinados processos a certos magistrados outro aspecto de extrema importância a ser observado é que o julgamento de pessoas que não possuem o prerrogativo for no Supremo Tribunal Federal além de vulnerar o princípio do juiz natural na medida em que impede que o magistrado constitucionalmente escolhido aprecie a causa viola também o princípio do duplo grau de jurisdição referido o princípio integra o sistema de direitos e garantias do cidadão podendo ser deduzido em um primeiro momento o artigo 5º inciso 54 e 55 da carta magna vou me dispensar de ler este artigo porque evidentemente os eminentes magistrados que integram essa corte conhecem de cor a constituição então mas enfim no primeiro momento esse princípio é deduzido desses dispositivos constitucionais há também quem extraia tal postulado das competências conferidas pela constituição aos distintos órgãos do poder judiciário especial no ponto em que ela prevê o julgamento de recursos provenientes das instâncias inferiores Carolina Alves de Souza Lima em obra especializada sobre o assunto assenta o quanto segue abo aspas o duplo grau de judição é no sistema jurídico brasileiro uma garantia constitucional ela decorre do princípio do devido processo legal do princípio da ampla defesa da própria organização constitucional dos tribunais brasileiros a legislação infraconstitucional também trata do princípio do grupo do grau de judição os códigos do processo civil de corte penal a consolidação das leis do trabalho as leis extravagantes e as leis que cuidam da organização judiciária prevê o referido princípio fecho aspas para o já citado processualista Vicente Greco Filho essa garantia fundamental arrima-se no seguinte fundamento entre aspas o juiz único gera grave risco de decisão injusta daí a necessidade do sistema recursal mas também é indispensável a participação do juiz de primeiro grau dada a sua imediatidade ao fato e a possibilidade de melhor aferição da prova que o venda famoso mestre de direito processual reconhece no duplo grau de jurisdição uma garantia para o cidadão em três aspectos à medida em que um julgamento reiterado torna já por si possível a correção de erros dois porque dois julgamentos são confiados a juízes diversos que apreciarão independentemente da matéria e três e uma vez que o segundo juiz se apresenta como mais autorizado que o primeiro o professor Cândido Rangel Dinamarco de seu turno comungando com tal pensamento manifesta-se quanto aquilo que denominou entre aspas bolsões de irrecorribilidade assentando que eles esses bolsões de irrecorribilidade entre aspas transgrediriam o essencial fundamento político do duplo grau de jurisdição que em si mesmo é projeção de um dos pilares do regime democrático abrindo caminho para o arbítrio do juiz não sujeito a controle algum constituição artigo 5 parágrafo 2 o axioma do duplo grau de jurisdição encontra também a rima na convenção americana de direitos humanos o denominado pacto de São José da Costa Rica importante instrumento garantidor dos direitos fundamentais da pessoa internalizado no país pelo decreto 678 de 1992 o qual em seu artigo oitavo 2 h estabelece o seguinte artigo oitavo garantias judiciais toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente independente e imparcial estabelecido anteriormente por lei na apuração de qualquer apuração penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil trabalhista fiscal ou de qualquer natureza 2 toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presure a sua inocência enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa durante o processo toda pessoa tem direito em plena igualdade as seguintes garantias mínimas h sobrinho direito de recorrer da sentença a um juiz ou tribunal superior isso está no pacto de São José que nós internalizamos e que faz parte do ordenamento legal brasileiro ademais como se sabe a nossa constituição preconiza em seu artigo 5º parágrafo 2º que os direitos e garantias que nela estão expressos entre aspas não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte por esse motivo há muito venho me manifestando no sentido de que o direito ao duplo grau de jurisdição tem assento constitucional como por exemplo no julgamento do HC 88 420 do Paraná de minha relatoria em que consignei o seguinte neste HC busca-se o reconhecimento de outro direito qual seja o de interpor o réu condenado em primeiro grau o recurso de apelação independentemente de seu recolhimento ou cárcere tem-se no caso o confronto de dois preceitos legais de um lado a garantia ao duplo grau de jurisdição expressamente previsto no artigo 8º 2H do Pacto de São José da Costa Rica incorporado ao nosso ordenamento jurídico por força do artigo 5º para a segunda carta magna e de outro a exigência de recolher-se o réu condenado à prisão para que sua apelação seja processada nos termos da regra estabelecida no artigo 594 do Código de Processo Penal Bem, sou pesada a questão dizia então como relator daquele HC tenho para mim que o direito ao duplo grau de jurisdição tem estatura constitucional ainda que a carta magna a ele não faça menção direta como fez a Constituição de 1824 isso porque entendo que o direito ao deal process of law obrigado no artigo 5º inciso 54 da lei maior contendo a possibilidade de revisão por tribunal superior de sentença proferida por juízo monocrático nesse sentido compartilho da lição de Ada Pelegrini Grinova iminente processualista paulista e brasileira já evidentemente pelo renome que alcançou inclusive internacional segundo a qual o sistema de juízo único fere o devido processo legal que a garantia é inerente às instituições político-concisionais de qualquer regime democrático ainda que não se adote a tese segundo a qual todos os direitos fundamentais previstos em tratados internacionais tem hierarquia constitucional eis que tal depende da forma como são internalizados lembro que esta corte posicionou-se no sentido de que eles possuem no mínimo uma natureza subalegal segundo definição do plenário levado a efeito no julgamento dos recursos extraordinários 394703 do Rio Grande do Sul sendo relator ministro Ayres Brito e 466343 de São Paulo relator ministro César Peluso naqueles julgamentos entendeu-se insubsistente a prisão civil do depositário infiel prevista na legislação ordinária em face da adesão do Brasil sem qualquer reserva no ano de 1992 ao pacto internacional dos direitos civis e políticos e a convenção americana sobre direitos humanos desse modo não vejo como seja possível admitir-se a interpretação de normas infraconstitucionais notadamente daquelas que integram o Código de Processo Penal instrumento cuja finalidade última é proteger o jus libertatis do acusado diante do jus puniendi estatal derrogue a competência constitucional estrita fixada pela carta magra aos diversos órgãos judicantes e mais permita malferir o princípio do duplo grau de judição nela brigada e mais uma vez acolhida de livre espontânea vontade pelo Brasil após a promulgação daquela quando aderiu sem reservas insisto ao pacto de São José da Costa Rica recorda a propósito que é regra comezinha de hermenêutica constitucional que a interpretação das leis deve ser feita em conformidade com a Constituição e não o contrário não interpretar a Constituição segundo as leis o efeito não se admite que se extraia sentido desta a partir do contínuo daquelas é que segundo o mestre Canotilio entre aspas a superioridade normativa da Constituição implica como se disse o princípio da conformidade de todos os atos do poder político com as normas e princípios constitucionais em termos aproximados e tendenciais o referido princípio pode formular esta seguinte maneira nenhuma norma de hierarquia inferior pode estar em contradição com outra de dignidade superior princípio da hierarquia e nenhuma norma infraconstitucional pode estar em desconformidade com as normas e princípios constitucionais sob pena de inexistência anulidade anulabilidade ou ineficácia princípio da constitucionalidade diz Canotilio não se diga de resto que o princípio do duplo grau de jurisdição pode ser validamente desconsiderado nos casos em que se apura infrações penais conexas praticadas por agentes com pregurativo e foro em concurso com outros que ostentam situação processual distinta é que como visto o apastamento do duplo grau de jurisdição se dá sempre em caráter excepcional em situações restritas ou seja apenas nos casos em que a própria condição abre uma brecha na regra geral mais especificamente só em relação aos ocupantes de cargos públicos sujeitos a competência penal originária da Suprema Corte é que o julgamento é único e recorrível por opção dos próprios constituintes nessas hipóteses excepcionais são essas hipóteses excepcionais são assim explicadas pelos afamados processualistas Ada Pelegrini Grinova Antônio Carlos Araújo Sinta e Cândido Rangel Dinamarco entre aspas casos há em que não existe o duplo grau de jurisdição assim verbo e grácia nas hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal especificado no artigo 102.1 da Constituição mas grifo trata-se de exceções constitucionais ao princípio também constitucional a lei maior pode excepcionar as suas próprias regras releva notar contudo que tais exceções não decorrem de uma escolha arbitrária dos constituintes resultando ao revés de uma ponderação de valores que tem como escopo afastar pressões espúrias sobre julgamentos que envolvam pessoas que ocupam transitoriamente certos cargos públicos de maior relevo transferindo-os para a Suprema Corte acresce ainda que neste julgamento o Supremo Tribunal Federal não estará apreciando teses abstratas como fez no passado recente nos casos das células tronco embrionárias humanas do aborto de fetos portadores da mencifalia das cotas raciais nas universidades da lei da ficha limpa da fidelidade partidária do direito de greve dos servidores públicos da cláusula de barreira dos partidos políticos dentre outros na presente ação penal ao contrário os integrantes do STF vão julgar pessoas de carne e osso as quais jamais viram nem ouviram quando o julgamento é feito pelo juiz natural como regra na primeira instância o magistrado se não conhece diretamente o acusado vive em sua comunidade está de alguma forma mais próximo dele ao interrogá-lo olha-o nos olhos procura extrair do réu a verdade assim como faz com as testemunhas arroladas no processo quando mais não seja para ficar em paz com a própria consciência quando proferir um veredito condenatório ou absolutório eventual erro de avaliação para tranquilidade do julgador poderá sempre ser corrigido por uma segunda instância que reverá todos os aspectos formais e substantivos do processo pois a apelação como se sabe devolve ao tribunal recursal a apreciação integral da matéria de fato de direito versada nos autos depois de fim do julgamento cabe ainda em tese um recurso ao superior tribunal de justiça que reverá o feito quanto ao cumprimento do direito federal aplicado por derradeiro existe a possibilidade também em tese caso tenham sido violados direitos fundamentais de ajuizar um apelo extremo perante o guardião último da constituição que é precisamente esta suprema corte é assim que se dá na prática a materialização do princípio constitucional da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes e nem se diga que os acusados nessa ação penal 470 teriam na hipótese de eventual equívoco em seu julgamento a possibilidade de ingressar com uma revisão criminal no próprio Supremo Tribunal Federal isso porque o pressuposto para o ajuizamento desse tipo de ação conforme estabelece o artigo 621 do Código de Processo Penal é que já existe uma sentença transitada e julgada quer dizer ressalvada remota e excepcional a hipótese da concessão de uma liminar na revisão criminal os réus condenados já terão inexoravelmente iniciado o cumprimento das respectivas penas com todos os ônus que tal acarreta o consagrado jus libertatis esse salutar exame e reexame dos autos ao longo das distintas instâncias jurisdicionais está sendo indevidamente sonegado aos réus desse processo quer dizer daqueles que não tem foro especial por percorativo e função eles serão julgados repito em uma única e última instância nesta casa por pessoas que embora adotadas como define a Constituição Federal de notável saber jurídico e libada reputação são seres humanos como outros quaisquer e portanto falíveis tal qual os seus semelhantes o mais grave é que com o angusto cronograma de julgamento que essa Suprema Corte se autoimpôs dificilmente algum dos ministros pedirá a vista dos autos para sanar eventual dúvida que por certo surgirá ao longo da análise do colossal volume de documentos que nele se contém como fazer nessas condições indago por derradeiro a individualização das penas exigidas pelo artigo 5º inciso 44 da Constituição Federal como procederá essa Suprema Corte na dosimetria das sanções no caso de eventual condenação qual a técnica que empregará para examinar dentre outras circunstâncias judiciais a conduta social e a personalidade dos réus mencionados no artigo 54 do Código Penal se não os conhece pessoalmente e nem tem qualquer informação acerca de sua vida extra altos são perguntas que infelizmente não querem calar preocupa-me por fim o fato de que se este Supremo Tribunal Federal persistir no julgamento único e final dos réus sem pergunte de foro ela estará segundo o penso negando vigência ao mencionado artigo 8º 2H do Pacto de São José da Costa Rica que lhes garante sem qualquer restrição o direito de recorrer no caso de eventual condenação a uma instância superior insistência essa que poderá ensejar eventual reclamação perante a comissão ou a corte interamericana de direitos humanos então senhor presidente pedindo mais uma vez escusas pelo tempo que tomei desta corte mas de qualquer maneira se não discutíssemos essa questão na questão de ordem teríamos que discutir nas diversas preliminares pela presidência pelos réus portanto estou simplesmente adiantando aqui o trabalho que teríamos necessariamente diante de todo exposto resolva a questão de ordem no sentido de assentar que se faz necessário desmembramento do feito com relação aos réus sem prerrogativo e foro devendo permanecer sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal apenas aqueles que detêm status processual por força da própria Constituição quando mais não seja por uma questão de isonomia em face dos acusados do referido inquérito 2280 de Minas Gerais os quais se encontram em idêntica situação daqueles outros por fim apenas gostaria de dizer que o fato de eventualmente autorizarmos que o feito prossiga na primeira instância perante o juiz natural isso não acarretará qualquer atraso porque o feito está pronto a instituição processual foi feita o juiz o juiz o juiz simplesmente e talvez em tempo anterior ao que levaremos para deliberar aqui nessa Suprema Corte proferirá a sua decisão condenatória ou absolutória inclusive poderá determinar a prisão se for o caso do réu se este apresentar alguma periculosidade para a sociedade portanto e também não há risco de prescrição nenhuma porque nós sabemos que a sentença condenatória é um fator de interrupção da prescrição portanto uma medida desta natureza não trará nenhum prejuízo muito pelo contrário garantirá os direitos fundamentais dos réus em face da Constituição da República Federativa do Brasil e como voto muito bem conclusivamente vossa excelência acolhe a questão de ordem para assentar a incompetência do Supremo Tribunal Federal salvo no que toca aos réus detentores de prerrogativa de foro eu vou colher os votos como relator eu gostaria de acrescentar mais poucas faladas um apelo aos senhores ministros não mas eu sou sempre breve sejam breves na medida do possível porque se trata de questão de ordem nós já estamos bastante pesados eu queria acrescentar apenas poucas palavras é o seguinte eu volto a dizer o ministro Lewandowski no final da sua da sua fala de uma certa forma colocou em questão a legitimidade dessa corte para julgar esta ação penal ele disse claramente que os réus estariam em risco por serem submetidos a um órgão judicial que não é pretexto para julgá-los etc agora o que eu pergunto o presidente nós estamos só negando o direito a duplar a judição apenas isso o que eu pergunto a maior espécie para essa coisa jamais falarei jamais falarei com respeito a gente com muita honra interna nós temos tudo gravado a senhora disse isso agora eu pergunto sua excelência revisou dessa ação há dois anos exatos dois anos por que não trouxe essa questão nesses dois anos por que exatamente no dia marcado longamente antecipado de juramento submisso não foi o que eu pedi a vossa excelência que evite os argumentos jurídicos e não adiome eu agora não vou aceitar nenhum argumento adiome eu não vou não vou ensejar o ponto do plano de as partes e os réus e o iminente agora é a vez do relator falar isso eu estou sendo uma segunda palavra o iminente o relator não o silêncio não está sendo não ministro vamos manter o debate em nível civilizado o silêncio se atém aos sapos e não a pessoa não vou aceitar que vossa excelência me refira eu refira a luz é mesmo discutir ideias são ideias deixando a discussão escalar para o campo pessoal não ministro eu acho que o que está em jogo é a credibilidade desse tribunal porque o código de processo civil diz que uma questão não será julgada três, quatro, cinco vezes e essa questão já foi debatida aqui três vezes esta é a quarta esta é a quarta eu agradeço e mais e mais e mais porque não eu agradeço a nova intervenção de vossa não terminei eu terminei eu tenho dados aqui do processo que eu acho que são de utilidade sobretudo para os ministros que não conhecem esse processo e não participaram de outros julgamentos ora um dos réus o que sempre provocou essa discussão ainda na fase de inquérito pediu que o processo fosse remetido ao Supremo Tribunal mais adiante ele pede eu estou falando do senhor Marcos Galer na fase de inquérito ainda se dirigiu o ministro e o senhor Jobim sobre a alegação de que de que havia réus então acusados com o seu privilegiado mas adiante um ano depois ele pede o desmendamento eu como relator trago o pedido de desmendamento essa corte discute uma tarde inteira sobre esse tema não acolhe mais adiante dois, três anos depois outros réus trazem a mesma questão o ministro Marcos me acompanha em todas as votações em todas as votações me acompanhou pelo pelo indeferimento dessas postulações agora agora no dia do julgamento nós temos toda essa peroração que coloca em 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 jogo a credibilidade a legitimidade desse processo que já nos deu tanto trabalho muito bem eu agradeço a vossa excelência e prossegue na coleta ou colheita como outros preferem dos votos ministra Rosa Weber colhe o voto de vossa excelência senhor presidente e senhores ministros na verdade o tema é belíssimo não tenho a menor dúvida de enorme sensibilidade ouvindo o doutíssimo voto do eminente ministro Lewandowski ainda estava onde faz todas as colocações que dizem com a violação do direito ao juiz natural e ao duplo grau de jurisdição ou seja o enfoque constitucional do tema trazido sempre com brilhantismo permanente patrono que apresentou a questão de ordem ainda lembrava a lição que o mestre saudoso José Frederico Marcos trazia certo de ele quando trata do tema da conexão dizendo justamente que a modificação da competência pela conexão é muito mais uma questão vinculada à necessidade das coisas do que a uma imposição da lei e todos esses fundamentos tão bem lançados pelo ministro Lewandowski mostram a necessidade de nós compatibilizarmos tudo isso então reafirmo o tema é belíssimo a matéria de grande sensibilidade nós estamos apreciando uma questão de ordem e a questão de ordem tal como a ouvir e dela tem conhecimento pelos autos na verdade quando houve a troca do patrocínio da causa de um dos dos réus a questão voltou a ser apresentada pelo enfoque constitucional o eminente relator indeferiu o pedido monocraticamente e negou seguimento ao agravo regimental eu verifico neste especificamente com relação a esse aos dados fáticos que esse o desmembramento desse processo já foi objeto de resolução deste plenário em mais de uma oportunidade cito decidido em 6 de dezembro 2005 em questão de ordem ainda no inquérito 2245 quando deliberado pelo desmembramento apenas parcial mantida na prática a maioria dos investigados e também os fatos criminosos como objeto deste feito a questão voltou a ser apreciada mais uma vez mantido o processo com os atuais acusados e crimes no terceiro agravo regimental já na ação penal julgamento de 12 de agosto de 2010 e no 11º agravo regimental da ação penal apreciado em 7 de outubro de 2010 em duas decisões essas duas últimas por unanimidade houve um indeferimento do pedido então a meu juízo senhor presidente com todo o respeito aos brilhantíssimos e sempre de outros entendimentos contrários o processo é uma marcha no tempo ao instituto que aqui se opera que é o da preclusão não podemos por mais relevantes que sejam os fundamentos e a inteligência humana sempre até porque o direito é ciência cultural a eda se oportuniza o tipo de indagação e o aprofundamento na matéria mas não se pode no mesmo processo voltar atrás a marcha é para a frente eu peço venha e acompanho o eminente relator no sentido do indeferimento da questão de ordem Obrigado a vossa excelência como vota o ministro Luiz Fux Sr. Presidente ilustre advogados aqui presentes Sr. Presidente a exegese não meu nome de ver da regra constitucional é de que a competência do Supremo do Governo Federal está estabelecida na Constituição Federal entretanto uma vez fixada a competência originária do Supremo ela não impede que sejam atraídas para a competência do Supremo as causas que lhe são conexas e é por essa razão e com fundamento da Constituição Federal que os juízes têm o poder de eventualmente separar o artigo 80 ele traduz um poder que o juiz tem de separar as ações conexas pelo contrário a regra é o julgamento simultâneo das ações conexas em prol de duas cláusulas constitucionais o devido processo legal e a duração razoável dos processos porque os réus também podem contar com uma outra expectativa e não querem que o processo se perenize então na ponderação dessas questões há de prevalência em primeiro lugar essa pré-compreensão com a devida venda desse brilhantíssimo voto do ministro Levan Dovski aliás como é de praxe vossa excelência mas esse voto realmente insuperável nesse tema a realidade é que não se está criando uma competência para o Supremo do Norte Federal a competência originária está fixada só que fixada a competência originária as causas conexas são atraídas e o juiz pode ou não desmembrar conforme seja útil ou não para a justiça que é aí digamos assim a tutela de um interesse maior que o interesse público a própria conexão ela gera realmente como destacou o ministro Marco Aurélio uma competência absoluta a conexão é causa que gera a competência absoluta quando há necessidade de julgamento simultâneo eu distinguir pela espécie de incompetência apontei como relativas a territorial e a razão do valor e a absoluta em razão da matéria e a funcional mas não disse que a conexão em si que está disciplinada no quadro do processo penal gera a competência absoluta não, mas eu entendo que gera sim, se é que vossa excelência me atribuiu a paternidade não, não vossa excelência eu estou excomungando mas vossa excelência de toda sorte afirmou que a competência seria uma competência funcional absoluta e que portanto não haveria preclusão a realidade como destacou muito bem a ministra Rosa Weber a realidade é que quando o código afirma que a incompetência pode ser alegada em qualquer grau e tempo ela na realidade pressupõe que não foi alegada anteriormente então de sorte que essa não se está criando uma competência constitucional aliás não seria de se estranhar uma causa de outrem que não aquelas autoridades previstas na Constituição Federal tramitando pelo Supremo Tribunal Federal nós sabemos que a primeira turma dedica 99,9% do seu tempo no julgamento de habeas corpus de pessoas que não são aquelas autoridades que se refere à Constituição Federal como pacientes de um habeas corpus essa já é uma manifestação de que essa não causa nenhum espanto o fato de se julgar aqui pessoas que não têm essa prerrogativa de foro por outro lado aqui já foi mencionada a jurisprudência da casa do ministro Sáza Peluz realmente relembrou com muita propriedade o inquérito 2424 por fim senhor presidente só para não me alongar muito embora o duplo grau obrigatório de jurisdição ele não esteja consagrado textualmente na Constituição Federal ele se infere pela própria estruturação dos tribunais então não leva pressupõe-se que haja realmente o duplo grau obrigatório de jurisdição agora a afirmação de que o juízo único é inconstitucional nos levaria a duas antinomias a primeira delas então a Constituição é inconstitucional porque estabelece competência originária porque na competência originária não há duplo grau obrigatório de jurisdição em segundo lugar a Constituição Federal dá tratamento antisonômico às pessoas porque impõe um julgamento perante a competência originária e o outro perante o juízo de primeiro grau será que essa é a raciocínio da Constituição Federal evidentemente que não e por fim senhor presidente o Paxel José da Costa Rica que foi aqui muito bem exposto no voto do ministro Ricardo Lewandowski ele se refere não só a essa a questão pontual do duplo grau obrigatório de jurisdição mas também ao devido processo legal a duração razoável dos processos e o acesso à justiça ora essas três cláusulas petras elas informam o Instituto da Conexão e a necessidade de julgamento simultâneo máximo nesses casos nesse caso específico e que os fatos são interdependentes o que levaria um julgamento isolado a possibilidade de população de decisões inconciliáveis por fim o Paxel José da Costa Rica muito embora tenha sua eminência internacional ele não supera a Constituição Federal emanada do poder Constituto originário que ali expressou a vontade constitucional os pactos internacionais quando muito tem eminência da emenda constitucional quando tratam de direitos humanos então nessa condenação há de prevalecer a Constituição Federal por essas rápidas razões senhor presidente como se trata de uma questão de ordem mas não deixando aqui de destacar o belíssimo voto do ministro Ricardo Lewandowski que dedicou-se com muita com muita elegância a todos os temas aliás como só é ser a própria pessoa de vossa excelência eu vou pedir vênia para indeferir essa questão de ordem eu vou pedir a gente que eu vou pedir